Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a minha caixinha da Glambox de novembro, que é a edição Glambox tá on que esse mês resolveu ficar um pouquinho off, né gente? Porque a minha caixinha só chegou hoje, vocês sabem que ela costuma chegar sempre bem cedinho por aqui, né? Mas finalmente está aqui a minha caixinha e eu gostei bastante da edição desse mês, gente porque vieram produtinhos bem legais aqui pra pele que eu gostei muito. E aproveitando que estamos em mês de Black Friday, essa semana, gente, é a melhor semana pra assinar ou pra renovar a assinatura da Glambox, porque a Glambox faz promoções bem interessantes na semana da Black Friday e essa Black Friday, por exemplo, quem assinar ou renovar a sua assinatura usando o cupom de desconto DAIGLAN, que eu vou deixar aqui na tela e também no link de descrição do vídeo vai ganhar no plano anual R$100 de desconto e mais uma caixa extra. Então além de você receber as 12 caixinhas da sua assinatura durante um ano, você vai receber mais uma caixa extra com mais de R$200 em produtos e a assinatura vai sair por apenas R$59,56 ao mês. Então é a melhor época pra você assinar porque a assinatura sai bem baratinha e vale super a pena porque toda caixinha aí costuma superar os R$200 e às vezes até os R$300 em produtos. E esse cupom de desconto DAIGLAN também dá desconto lá na Glamshop, tá, gente? Que é a loja online oficial da Glambox. Quando você fizer uma compra por lá, vocês sabem que a assinante, né, ela tem desconto de até 60% na loja. Além desse desconto de 60%, se você colocar esse cupom aqui na finalização da sua compra, pra você ganhar mais 5%, tá, além do desconto que já tem lá no site. Eu costumo comprar, fazer algumas comprinhas lá na Glamshop, que sempre tem muita promoção que vale a pena, né, gente? Tem bastante coisa por lá. Então não esquece, caso você vá fazer alguma comprinha na Glamshop, não deixe de colocar esse cupom aqui, tá, que é o DAIGLAN, que tá aqui na tela pra você ganhar mais um descontinho na sua compra. Mas agora vamos aos produtinhos dessa edição. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu recebi aqui na caixinha desse mês. Esse mês eu recebi 5 produtos, tá, gente? E eu achei que valeu bem a pena, olha só. E eu vou começar por esse produtinho aqui, ó, que é o creme para as mãos da Bruxels Cosmetics. Ele é um creme de hidratação e tratamento, tá, que promete máxima absorção. E o legal é que ele tem manteiga de karité e óleo de rosa mosqueta na fórmula, que são dois ingredientes aí super importantes e potentes também, né, pra hidratar a pele das mãos. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó, pra vocês verem a textura, ó, do creme. Olha só. Deixa eu ver se ele tem cheirinho. Hum, tem um cheirinho, uma fragrância bem gostosinha, gente. Uma fragrância levinha, olha só. E ele tem uma textura bem consistente, né, uma textura, assim, comum de hidratantes para as mãos, né. E parece que hidrata bastante aqui, gente. Gostei do cheirinho, gostei da textura também. Esse produtinho aqui, ó, essa bisnaga, ela tem 60 gramas, tá? E eu encontrei ela na internet à venda por R$59,90. E outro produtinho pra pele que eu também recebi esse mês, só que de uso corporal, é esse creme gel antipoluição aqui, ó, da Barbos Beery. Ele é um creme gel que eu até achei que fosse de uso facial, né, gente. Mas não, ele é de uso corporal. É uma embalagem de 120 gramas. E eles dizem aqui, ó, que promete blindar a pele contra os efeitos dos raios ultravioleta e também a poluição, umidade e temperatura. É um produto indicado pra todos os tipos de pele. E eles dizem ter argila preta e ácido hialurônico na composição. Apesar de ter argila preta, tá, gente, ele é um creme bem branquinho. Deixa eu passar aqui, ó, pra vocês verem também. Ele tem uma textura mais levinha, né, como se fosse um hidratante corporal mesmo. E é bem branquinho. Ele também tem um cheirinho bem gostosinho. E essa embalagem aqui, tá, gente, ela tava indisponível no momento que eu procurei lá na loja virtual da marca, tá? Mas eu encontrei em outra loja na internet também por R$59,90. E uma das minhas marcas preferidas também tá presente nessa caixinha, que é a 2-1-1-2. Dessa vez eu recebi a água micelar natural detox, que é essa aqui, gente. E eu amo os produtos da marca. Então, pra mim, receber na caixinha é maravilhoso, gente. Eu gostaria que viesse um produtinho da 2-1-1-2 por mês na caixinha. Os produtos da 2-1-1-2, eles são naturais e veganos, né, e essa água micelar aqui, eles dizem na embalagem que ela é uma água micelar detox, que limpa a pele, controla a oleosidade da pele e também diminui os riscos de aparecimento de acne e cravos, tá? Ela conta com tensoativos suaves, tá, que são tensoativos de limpeza derivados do coco e do murumuru, ou seja, são naturais. Tem também alta concentração de glicerina vegetal, né, a glicerina, ela ajuda a manter a hidratação da pele e também conta com os óleos essenciais de hortelã, pimenta e capim-limão, que são os meus preferidos, eu já falei aqui, né, e essa água micelar, gente, ela tá um cheiro maravilhoso. Quem gosta do cheirinho herbal, esse cheirinho de ervas, né, ela tem esse cheiro bem natural e bem gostoso. E essa embalagem aqui, de 250 gramas, tá, ela tá sendo vendida lá no site da marca por R$48,45. E outro produtinho pra pele que eu também recebi esse mês foi esse serum facial aqui de ação hidratante, ele tem ácido hialurônico, tá, e é da Fina Cosmetics. Deixa eu tirar da embalagem aqui pra vocês verem melhor a embalagenzinha do serum, que é essa aqui. Ela tem 30 ml, tá, e a marca diz aqui que por ter ácido hialurônico, né, ela promove uma hidratação profunda, além de amenizar também as linhas de expressão, sucos e rugas, tá. Já o colágeno auxilia e mantém a pele firme e elástica, proporcionando um sensorial mais leve, macio e aveludado. Então, além de ácido hialurônico, ela também tem uma pequena porção de colágeno na composição, tá, e esses dois ingredientes, né, esses dois ativos aí vão ajudar a manter a pele, né, mais firme e hidratada. Esse serum aqui, essa embalagem do serum, eu encontrei à venda na internet, tá, por R$29,90. E o último produtinho da caixinha foi um produto de cabelo, esse BB Cream Plus aqui, 10 em 1, da Re-Extratos. Essa embalagem aqui, ó, ela tem 120ml, é um bálsamo multifuncional, né, e tem proteção térmica e solar, ele é 10 em 1, gente. Então, aqui na embalagem, ó, eles dizem que é um produto que promove brilho, ação restauradora, rejuvenescimento dos fios, proteção solar, selagem da cutícula, infusão de nutrientes antioxidantes, remineralizantes, preparação da fibra dia, pós dia e também ação disciplinante pré e pós escova, tá. O interessante é que ele pode ser usado nos fios úmidos ou secos, tá, e ele também pode ser usado aqui como máscara. É só você aplicar no cabelo, deixar agindo por 10 minutos e enxaguar em seguida. Como ele tem proteção térmica e solar, né, eu prefiro utilizar esse tipo de produto aqui como um finalizador mesmo, né, depois de lavar o cabelo, antes de secar os fios, né, pra proteger da agressão térmica. Por acaso, ultimamente, eu não tenho feito chapinha, eu tô deixando meu cabelo secar naturalmente e fazendo esses cachinhos aqui com babyliss. Mas como de qualquer forma, o babyliss é semelhante à chapinha, né, ele não deixa de ser uma agressão aos fios, eu não deixo de utilizar, né, um protetor térmico no meu cabelo. E essa embalagem aqui, tá, na internet eu vi que ela tá sendo vendida por R$45,00. Então esse mês, né, eu recebi 5 produtinhos que deram um total de R$243,00. Então passou bastante aí o valor da assinatura, né. E como eu disse pra vocês lá no início do vídeo, essa semana a Glambox tá com uma promoção super especial de Black Friday. Então quem usar o cupom DAIGLAN na assinatura, né, pra fazer a sua assinatura ou pra renovar a sua assinatura, vai ganhar até R$100,00 de desconto e mais uma caixa extra no plano anual. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo um linkzinho que é só você clicar e você vai direto lá pro site, pra área de assinatura da Glambox já com o cupom inserido, tá. E lá na hora de assinar é só você conferir se o cupom tá direitinho lá, se você inseriu o cupom DAIGLAN e ele vai dizer qual o brinde que você vai receber na sua assinatura. Então, gente, se você tá pensando em assinar a Glambox ou conhece alguém que tá pensando em assinar, não deixe de mandar essa promoção e esse cupom de desconto, tá, pra aproveitar porque a assinatura vai sair, ó, só por R$59,56. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não deixe de me seguir lá nas redes sociais, tá. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, que é o arroba da Yenne Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!